Deputadas, é necessário que a gente adie essa votação, porque de fato não existe uma análise por esta casa dos impactos desse projeto. Muitos acham que esse projeto vai baratear o gás. É a mesma conversa que o presidente da Petrobras, que foi demitido, ele tentou fazer com que os brasileiros acreditassem. E o presidente anterior da Petrobras, aquele do Michel Temer, que levou também a Petrobras a uma crise sem precedentes por conta exatamente de implantar a tal da paridade internacional. O que esse projeto pretende é garantir uma liberdade total de preços, garantir que se estabeleça um monopólio privado da distribuição e do transporte de gás em nosso país. Porque é isso que vai se pretender. E não vai haver de forma alguma, porque não há nenhum incentivo nesse projeto, a instalação de novas infraestruturas de gás. O único artigo que previa, a única emenda do Senado que previa alguma forma de estruturação de gasodutos, foi rejeitada pelo relator. O relator, ele é absolutamente intransigente na defesa de um modelo que não tem nenhuma perspectiva de avanço. Qualquer país prima por preservar e utilizar bem os seus recursos naturais. Aqui não. Aqui nós injetamos de novo no fundo do mar quase que metade do gás que é extraído. Porque nós não temos gasodutos, porque nós não investimos em gasodutos. E esse modelo proposto pelo relator não vai fazer com que isso aconteça. Na verdade, o que o relator defende é que o transporte de gás em nosso país seja feito por caminhão. Por caminhão. Eu tive a oportunidade de discutir com o relator, ele me atendeu, me atendeu muito bem, inclusive, com muita elegância. Mas é essa a concepção que eles pretendem. Ora, o Brasil tem que ser um país moderno, um país com infraestrutura. E para isso, deputados e deputadas, nós precisamos de um outro tipo de investimento, um outro tipo de organização da nossa infraestrutura. Esse modelo não vai levar a nada. Aliás, vai levar sim, como tem levado o modelo novo da Petrobras. Aumento de preços, aumento de preços, preços proibitivos para o povo brasileiro. Onde já se viu, com o litro de gasolina, passar de 5, 6 reais em algum... Obrigado, deputado. Deputado Paulo Ganini. Para encaminhar contra. Vou caminhar daqui de baixo, até para a gente acelerar os trabalhos. Também vou tentar ser um pouco mais rápido no tempo. Bom, o deputado...